Fazer o que porra, eu já caí nesse canal de paraquedas, gente, sejam todos muito bem-vindos ao canal favorito do teu pai, eu tô no lar dos cria É, é, lazer dos cria, acho que é bem assim Se pá, eu vou deixar o link na descrição pra você ter a mesma oportunidade de ver a reação Ou talvez eu tenha a mesma oportunidade de ouvir a poesia acústica em primeira mão, coisa estranha Um react de um react Porque eu quero saber da opinião dele, eu não posso ter só a minha opinião Opiniões, formas de opinião, opiniões Que cago essa raba sentada na minha cara jogando esse jogo facinha Caralho Que detalhe na bunda, hein, diretor? Não faz isso É essa aqui, é essa aqui Não sei qual dos vídeos vai sair primeiro, mas foda-se Eu tava falando da grávida Eu tava falando dela Nesse vídeo ela tá sentada, mas no outro vídeo Do meu guia, do chefinho Ela tava em pé Ai, como é que eu ouvi um vídeo Mais uma vez tão aí, entendeu, rapaziada Mais uma poesia Poesia acústica É, a doze É, tá bebendo muito Não, foi nove meses Nove meses, acho que nove meses Teto Felipe Red Pra mim foi o brabo Podem falar que o Teto também foi Mas Felipe Red Faz a melhor introdução É, favoritismo aqui não Favoritismo aqui não É, como assim Eu tô a subjigar favoritismo Não pese embora Eu também tô a favoritar o Felipe Red Caralho Uau, mais do que eu Eu tô com 1.400 Verdade É só deixar o like Não perder nada Se inscreve Na moral, cara Aproveita e escreve no Larzinho do inscri Caralho E falar se continuam Se daqui a pouco Eles podem melhorar isso Tem áudio Cada um Já colocaram Não vão colocar O editor já colocou Qual? Tomar tatuagem Minha mãe me mataria Uau, seria incrível É uma iniciativa boa É, eu gosto muito dessa parte Diretor Câmera rodada Ação Coisa meio mexicano Eu acho que é assim Viajando numa vibe Muito mexicano Porque vê A deusa da morte Ele vive A la muerte Ou algo assim Deixa calar É, eu acho que é assim É, eu quero falar Rap Do violão Sexo Diversão Fiquei doido Com piscina Eu sou saudade que nunca desertou O cara é bela, maravilhosa, guerreosa Gostosa, minha esposa, minha pretinha, minha amiguinha, minha guiga, minha dedozinha O melhor de tudo é que eu gosto de espintar no cabelo, é estranho, né? Vão trocar Ah, no vídeo passado eu falei Corinthians, mas é Flamengo Ele tá usando, o teto vai dar uma relaxada, veja Perdendo essa um beijo, meu coração negro, dentro de verdade Atratada do marido, Paris com uma fã, dentro do pão de tempos Dentro da verdade, eterno sai, dentro da escondida dos pais Dentro da verdade, essa é a minha paz Dentro da verdade, nada, nem atenta, nem dada na raba Dentro do campo, das pedras carientes Dentro da verdade, essa é a minha peticia, né? Mano, a minha peticia, mas é a minha peticia, e eu ganho Se fazer, eu tenho, enquanto com o tamanho, se tiver, tô e para o pão do canto Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 cara onde eu vou aprender a cantar essa música muito bem na totalidade sério onde eu vou aprender a cantar mesmo eu quero ouvir a grávida, não quero ouvir vocês, quero ouvir a grávida claro, é o Felipe esperar mais o que? alguém manda uma geral? duvido também não falando da acústica passada, vamos falar da doce tá jogando a preferência porra tem referência de São Paulo ai caralho vocês não perceberam isso porque vocês estavam cantando ai eu e vocês tiveram que me ouvir como é que vocês vão me entender se eu canto tão bem viu 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 olha a pessoa que pegou a referência nem notaram ficaram tão pregando a música que não notaram as partes mexicanas sim, tinha, ele deu conta tudo era uma referência mexicana eu acho que é isso é, você tem razão, você não viajou eu te juro que você não viajou pô mas eu não viajou mas eu não viajou mas eu não viajou mas eu não viajou mas família é verdade tinha mesmo uma vibe assim mesmo que me é chegado caralho esse cara tá que nem uma planta pouco ou nada tá falando eu acho que a expectativa que colocaram fez luz porque eu gostei muito, tá ligado? eu gostei muito 9 meses ou 6 meses sem poesia acho que trouxeram o pagode e o samba juntos, não? e daqui a pouco a poesia vai se tornar cada vez mais grande chamando não só a nova geração, provavelmente ah, mas o que é bravo é um projeto de sucesso assim e sempre a fazer milhões e milhões de vezes as vezes na tua bunda claro que não aham aham não tem nada a ver com isso ser o filho da mãe ah, então eu vou ter uma amiga manda pra avô, pra avô, pra avô e depois pra toda a família se inscrever aí vai pro caralho, vai pro caralho esses caras são incríveis até na forma como eu termino o vídeo tá ligado? então gostei mais, tchau não costumo ficar na mão não costumo ficar na mão não costumo ficar na função Tchau.